O que é o Renato Biondo? Meu nome é Renato Biondo, eu trabalho na FESTO e sou representante comercial para a América do Sul. A FESTO, como vocês sabem, é uma empresa alemã, de origem alemã. 97 anos no mercado, nós trabalhamos na área de automação, automação elétrica, pneumática e de processos. Nós temos com a Masipac um relacionamento já duradouro, a longo prazo, cerca dos 35 anos da existência da empresa. E nós estamos trazendo para essa feira, para essa exibição, nossos sistemas eletrônicos, onde nós temos o fornecimento tanto de drives, PCs, motores e toda a gama pneumática que a FESTO hoje é líder de tecnologia no mercado. É muito prazer que eu falo sobre a Masipac. Primeiro, uma empresa pioneira no mercado, uma empresa que trabalha na questão de qualidade, eficiência, sempre buscando inovação, trazendo novos conceitos, novas tecnologias. Isso vem fazendo com que ela se diferencie cada vez mais no mercado. Nosso relacionamento é um relacionamento realmente de parceria. Nós entendemos as necessidades, as tendências do mercado. Hoje a Masipac é um trade setter, ela realmente gera novas tendências e a FESTO, como uma empresa especializada na área de automação, está sempre próxima para acompanhá-los e apoiá-los nesses desenvolvimentos. A Música A Música A Música A Música